bom dia aí galera 8 do 7 11 19 mercadinho hoje vou para cima voando largando aquele 98 mil para baixo né quer dizer rompeu é na segunda-feira ontem voltou no ponto na 97 700 97 800 e hoje finalmente é liberando aí para nós acima de 99.000 99.500 que a mercado realmente com uma cara bem firme tá bom é até boas notícias como eu tô falando tem que ficar olhando os indicadores da economia e a notícia boa de hoje foi a venda vendas do varejo né cara saiu os números de venda de varejo do mês de maio surpreendentemente bons cara assim números espetaculares eu até anotei aqui ó subiu 13,90 em relação a abril tá representa uma queda de 7,2 antes de 19 mas essa alta de 13,9 e essa queda de 7,2 aqui se você olhar assim pontualmente é baixa né o pessoal tava falando de que o PIB encolher 8 por cento 7 por cento se na vendas do varejo né que por que seria um dos lugares mais impactados uma queda queda de 7,2 se a gente ainda pegar ainda setor agrícola enfim é setor primário de uma maneira geral mineração etc quer dizer eu acho que a projeção aí de queda de 8 por cento 6 por cento tudo se continuar nessa atuada vai ser aniquilada tá assim tipo vai ser uma queda bem menor do que isso tá então a projeção é subir no 13,90 o esperado era era a mediana né que eles chamam a média né do esperado era 5,90 é um pouquinho diferente média de mediana mas não vou explicar aqui agora porque mas era 5,90 esperado subiu 13,90 a maior projeção que tinha era de 11,60 ou seja estraçalhou qualquer projeção então economia do Brasil mostrando uma baita de uma resiliência né quer dizer melhorando bastante o nível ampliado né que inclui construção né inclui outras coisas subiu 19.6 tá a queda no ano aí já um pouco maior 14,9 tá é que aí já um junto com os setores sentindo mais a crise aí né mas o fato é que os números vieram muito positivos fora isso a gente tem teve uma alta na China o minério tá subiu 1339 lá na China ou seja voltou para aqueles patamares acima de 105 dólares que é espetacular também para 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 ir para vale para enfim para CSN também uma prática commodities em geral quer dizer mercado realmente bem é acordou bem animado hoje né quer dizer com boas notícias né embasado dessa vez então acho que pode ser que essa alta se sustente tem boa probabilidade de se sustentar ao longo do dia não é não é uma coisa sem notícias se a gente rompeu não acho que rompeu para valer ele mesmo e jogou nossas operações né que eu já vou passar agora aqui para para tela aqui e jogou nossas operações cara para dentro né quer dizer jogou a gente tá com chances aí em todas as operações novamente né vamos ver como é que vai se comportar ao longo do dia óbvio que eu sempre falo que esse horário acaba sendo um horário perigoso né porque é abriu uma animada daqui a pouco cai um pouquinho né né tem acontecido até isso com alguma frequência mas eu acho que hoje a gente está embasado com notícia então assim difícil pode cair pode cair não tem bola de cristal mas acho que tá embasado em notícia não consigo ver a bolsa desanimando muito tá pode até cair um pouquinho mas eu acho até que tem uma probabilidade maior de sair daí para cima tá então em 70 de alta vamos ver vamos ver é difícil aí é como eu falo cara quanto menor o prazo que você tenta fazer a previsão maior ficam os ruídos no mercado entendeu então onde a gente entra um cara grandão fundaço desse americano sei lá de onde resolve dar um venda acha que o preço está justo vende tudo aí já pesa um pouco entendeu então tem esses ruídos no mercado mas o fato é que as notícias hoje vieram muito positivas e começando a corroborar né com esses preços aí que o mercado chegou parecia aparentemente que tinha chegado de forma muito rápida talvez é de forma exagerada mas se realmente a economia brasileira sentir pouco a crise aí como tá aparentando que a época não tá sentindo bastante tá mas foi uma coisa é essa coisa começar a voltar a crescer desse patamar que tá agora tá lembrando que ele está falando de maio tá em maio não tinha reabertura na não tinha nenhuma reabertura tava começando não pessoal a se movimentar junho já tem já teve uma reabertura maior as lojas estão começando a abrir certo então sim realmente é muito animador um número de uma maneira geral é eu acho aí que que esse número aí quer dizer pelo menos é chancela esse nível de 97 90 98 acho que tá bem chancelado com uma boa probabilidade que a coisa vai continuar crescendo essa bolsa e subindo gradativamente aí é com as oscilações dela né bolsa realmente hoje em dia oscila bastante é mas eu acho que corrobora com isso tudo tá então assim olhando aqui rapidinho aqui tá gente é o a gente tem o S&P hoje subindo 0,65 uma alta é nada demais né tímida é uma notícia boa mesmo foi Brasil dessa vez tá é o os dias é abrindo taxa que abrindo taxas taxas futuras subindo porque que tá subindo e aí é saudável tá eu acho que a taxa dos juros futuras subirem saudável porque pode ser que a economia entre uma normalidade e esses juros de 2 e 25 acabe e ficando é é baixo demais entendeu então assim então o pessoal já tá começando a botar uma probabilidade desses juros subir um pouquinho aí já não você tem quem sabe no ano que vem eu tô no final até no final desse ano essa coisa como continuar nessa atuada tá então as taxas abrindo um pouco tá quer dizer subindo né abrindo a gente chama é subindo um pouquinho tá é eu acho que dado as circunstâncias dados esses dados aí acho difícil do banco central promover novos cortes nessa altura tá que eu acho que a bolsa é acho que os juros vai ficar nesse patamar um tempo tá pelo menos eu acho que não tem também não dá para sair subindo os juros agora né tem que esperar a economia realmente engrenar tá então é somando isso tudo o dólar ainda você vê que o dólar continua com uma resiliência incrível para cair mesmo com uma boa notícia como essa o dólar cai apenas 0,46 tá não cai muito é de novo é uma forma de proteger o capital que eu acho que o dado que não tem juros é fica barato né você comprar dólar compra a bolsa compra tudo né tá compra tudo quanto é ativo né na verdade é então acaba que o dólar se vê que tá com uma dificuldade de cair incrível tá vamos dar uma olhada então rapidinho aqui no 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 nos desde o precisam também não estão com uma solução relevante mas o dólar eu acho que que vale a pena começar falando um pouquinho do dólar tá a notícia é boa para Brasil né quer dizer o Brasil dando uma reação boa é eu fico pensando né mal bem cara tudo bem que a gente não fez a quarentena ideal é mas cara também se for é uma onda grande só né que vai passando por vários várias cidades do Brasil vai primeiro começou nas capitais é São Paulo-Rio e depois foi se espalhando é teve um também uns furtos lá em um lugar onde tem muito turista Ceará Amazonas é se é esse troço quer dizer vai se espalhando talvez a gente tem uma grande onda né eu acho que os números ainda do convívio ainda preocupa um pouco né quer dizer que tá com 48 mil novos casos ontem 1.300 mortes voltou a subir bastante o número está é ainda provavelmente que dá pode prejudicar né ainda tem que ter um olhinho ali mas eu cada vez acho que isso aí o pessoal tá cada vez mais primeiro o número de mortes percentualmente falando tá tá diminuindo e segundo que os lugares onde a a a a a pandemia já passou com força né é os números estão caindo que é o caso do Rio de Janeiro São Paulo né que estão os números estão se estabilizando tá obviamente que ele teve essa reabertura para dizer que tem um segunda uma segunda onda mas que se não for muito grande já volta a cair novamente os números e aí vou ver se a coisa não melhora tá então assim eu acho que ainda preocupa não dá para tirar o olho disso mas eu acho que se a coisa começar realmente começar a diminuir os casos cara o Brasil já cresceu aí surpreendentemente de maio eu acho que eu tenho que tomar também então um pouco de cuidado com esse lado específico de maio né porque a base era baixa é pode ser que tinha alguma coisa que tava retraída e todo mundo resolveu comprar em maio quando a coisa ficou mais uma cara melhor mas de qualquer forma é um número que a gente não pode ignorar um número que para mim muda um pouco a cara de tudo entendeu assim é o que eu falei vamos ficar de olho nesses termômetros números vão ser muito importante daqui para frente a gente teve um número muito bom hoje pode ser que amanhã tem já um outro ruim eu vou ficar monitorando isso tá o dólar segue naquela faixa de indecisão né que a gente tinha feito essa queda grande isso aqui me parecia um repique mas na hora de cair aqui travou né fez uma fez um fundo aqui depois fez um fundo ascendente é bem no meio do caminho cara nada por enquanto a fazer tá assim acho que como proteção ainda acho que é um bom ativo tá se por acaso de algum problema maior eu acho que o dólar não nunca pode subir e também se essa coisa for melhorando principalmente para o Brasil for crescendo de mais do que o mundo o dólar também tende é também não cai muito entendeu por conta de importação e certo então sim eu acho que o dólar é eu acho que eu não mexeria aqui não uma aposta assim direta talvez só uma forma de proteção para quem tem um capital grande acho que tem teria que ter alguma coisa em dólar não dá hora ter mais mais lá atrás né mas se não tiver eu acho que é bom ter né não custa nada né tem uma proteção aqui no botar então então dólar eu acho bem definido e bovespa vamos lá vamos ver se rompimento aqui você foi para valer mesmo muito no início do do mercado ainda mas por corroborando que fez o rompimento aí fez um pregãozinho que voltou na linha nesse 97 732 e hoje foi para 99 279 já chegou quase bater acho que não chegou a bater 100 mil não né foi quase lá mas não bateu deixa eu ver aqui a máxima 99 759 faltou 250 pontos que dá 0,25 por cento para chegar nos 100 mil tá então é o gráfico aqui segue padrão autista aqui ficou naquela lateralização que nos gerou uma dúvida eu fiquei até um período aqui que realmente eu fiquei até meio meio muito na dúvida em função dessa questão da economia aí na semana passada virei a cabeça de novo para compra e acho que por graças a deus o troço foi para o nosso lado então é então e bovespa também com uma cara interessante aqui eu acho que pode subir né eu acho que teria um novo patamar se quisesse radical tá uma resistência que fez fundinho aqui ó tá teria teria que é uma resistência exatamente aí né foi esse fundo aqui só para a gente falar um número certinho é a mínima foi 99 950 então tem um tempo tem um trocinho aí no 100 mil mas eu acho que ela ele pode ir para onde ficou treinando aqui que é isso que é que essa faixa aqui vou até fazer o seguinte cara vou deletar essa linha tá é vou deletar essa aqui também para a gente conseguir ter um número aqui que é importante e não depois do deletar tá difícil que eu não consigo pegar nenhum número seria eu acho que seria que eu tô pegando a base aqui ó foi onde ficou um tempo aqui operando depois onde caiu então acho que um objetivo inicial para essa bolsa por isso tudo não fala de 105 mil né que aí 105 105 700 105 700 então é aqui pode que poderia agora bolsa libera para chegar a mais ou menos nesse patamar tem um negocinho aqui que esse fundinho aqui aqui perto do sem tá é onde é a parou aí rapidamente mas acho que não era muito relevante acho que esse 105 mil é o número mais relevante é na minha opinião tá é o estoque de petróleo petróleo subiram lá nos Estados Unidos 5 milhões 654 uma previsão de queda né não se pode jogar um pouco o preço do petróleo para baixo pode talvez afetar um pouquinho essa que não dizem que tá saindo aqui agora tá pode afetar um pouquinho aí é já o de gasolina caiu 4 milhões 800 e a previsão é de menos 300 mil então assim sei lá essa não disse aqui é petróleo subiu uma gasolina caiu então fica aí na dúvida realmente do que qual vai ser a ração do petróleo aí no meu petróleo nesse momento é interessante para a gente ver aí até o final do dia como é que vai funcionar tá é deixa eu só dar uma olhada aqui como é que tá aqui a tela tudo tudo pessoal chegando maravilha é que bom cara mercado então galera aí que tá comprado em bolsa que a grande maioria né é ganhando uma graninha legal e melhorando deixa eu ver aqui ó o petróleo é não sei já acho que já após a notícia tá zero a zero tá o petróleo tá tá zerado lá fora é mais acima do 40 dólar né quer dizer mudou um pouquinho de patamar ainda para treinando e cinquenta e poucos 55 vai ter com esse 40 por isso que a petrobras talvez tenha demorando tá demorando tanto para voltar para os níveis que ela tava treinando antes que ela acaba que é muito relacionada né é ao preço de petróleo tá eu não tô podendo mostrar o gráfico de petrobras infelizmente tô evitando de via varejo petrobras brasil é a br distribuidora e sirela esse papel não tô podendo jhsf agora entrou óbvio também óbvio né assim o pessoal vai pegando os papéis que estão subindo né vai tirando é uma brincadeira é tão papéis que eu não pô eu tô restrito em falar olha só vale aí ó chegando aí aqui pertinho aí da 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 máxima anterior que é 57 e 48 se eu não me engano né acho que eu até decorei esse número e a máxima desse dia aqui que é a máxima de entrada e desse papel e talita 5739 né então pode ser que teve um pouquinho errado é 57 máxima 57 36 tá do lado cara do lado do lado do lado do lado faltam por menos meio por cento aí para ela chegar aqui chega com uma cara bonita que chega com força acho que ela vem para romper tá a vale então vale que me mantém o gráfico bonito você tem um semanal né é vamos olhar aqui o diário né olha o diário então vem vindo aqui vai sentir um pouco um pouco essa essa zona assim eu acho só confirmar aquele preço máximo ali é 57 36 é isso mesmo então tá 30 centavos na máxima né até um pouquinho menos é a cara se passar dessa máxima libera para subir tá com uma cara muito bacana aqui vale vale a gente vem comentando né é um papel talvez talvez o que eu mais tenho incentivado a galera comprar é no mundo sempre ressaltando que não é um papel para você chegar e triplicar meu capital não papel para você investir ganha dividendo enfim carregar é esse minério aí para cima de 100 dólares mantendo esse minério tudo bem que a produção da Vale tá meio tá meio avariada recentemente ela tem que melhorava do que voltar a produzir um pouco mais mas é de qualquer forma isso mesmo com a produção menor esse minério com esse dólar aí cara é uma pancada para Vale tá em termos de resultado tá é esse a produção onde começar a melhorar tá é E aí o que que houve agora o pessoal fez uma crítica que eu vou até ver aqui pelo que eu não peguei aqui ó pode falar sobre se abre a minha tela tá com a imagem muito cara ninguém clama da tela cara de da imagem não galera só para falar eu acho que é isso que foi o que sei lá bom enfim não vou nem olhar o chat aqui mas assim foi o fato é que então tá com uma cara é bem positiva também assim acho que aqui é enfim tá tá mais ou menos corroborando o que a gente vem falando é um papel que não vai subir de uma forma muito rápido mas aos pouquinhos vai subir e vai jogando a nossa operação para o jogo né agora pela primeira vez eles conseguem ultrapassar a base da nossa borboleta né que era 5680 vamos ver se consegue um fechamento aqui bacana e se romper aqui talvez até de saída já para a operação tá então é a boa notícia aí então em Vale tá é a CSN CSN também tem um pouco de minério também se beneficia com uma retomada da economia brasileira então não tem outra é saída não ser tá subindo no dia de hoje o gráfico ainda é a cara que me parece mais uma realização que eu tenho falado direto né mas uma realização importante a saltinha aqui sair dessa linha aqui acho que pode ser que a CSN volte a engrenar numa alta aqui também então é ontem tava numa fase eu tava mais indeciso né cara acho que essa notícia aí me deixou mais tranquilo aí é e a todos né para de repente testar algum tipo de compra olha aos e minas também novamente testando a resistência com cara de que vai romper tá acho que tá bem firme esse papel tá subiu bem deu uma realizada depois agora voltou a subir para um pouco mais não tão rápido mas tá com cara também de que vai romper tá com cara de que vai andar também use minas também os menos bem bem aquém da máxima dela né ela chegou a bater 11 54 diferente do gráfico de Vale aqui a acidologia depende de uma demanda local mas essa demanda local aparece que não foi tão afetada assim então volta de novo de novo aquela possibilidade de apostar e não use minas já que ela tá voltada para o mercado local também parece estar recuperando também de uma forma legal tá Suzano susb3 vamos olhar aqui esse setorzinho Suzano tava meio para lá Suzano cara perigosíssimo aqui cara que assim é suporte né é número para testar mas de de novo não tem pressa aqui para comprar subiu o primeiro papel a subir caiu não conseguiu nunca mais sair desse patamar um patamar que já vem de longas datas nessa gente olhar um semanal aqui de Suzano vai ver que desde 2018 esse papel ficou oscilando por aí então é que tem que pegar o time certo uma hora certa de entrada para pegar um rali desse tem oscilação mas ele fica no final das contas meio paradão tá então é Suzano também também não faria nada tá aqui não tem nenhuma pressa de fazer nada tá nem também não abro venda também Clabin já acho que tem um gráfico mais bonito de uma maneira geral mas também bem lateral tá então Clabin também acho que tá com esse com essa figura com essa é mas fazendo também que se quiser ter um olho aqui bom fazer um mega um cabeça ombro aqui será eu jogaria esse papel lá para cima mesmo então Clabin enfim Clabin acho que tem um gráfico bem mais bonito que Suzano se tivesse que botar alguma coisa de papel e celulose na carteira certo certamente seria Clabin e não Suzano tá aí indo para o setor é a cara eu sempre esqueço de falar de Gerdau né cara e eu adoro Gerdau e sempre esqueço de falar então Gerdau hoje pode ser que que você tem desde esteja com desempenho um pouco pior do que os demais papéis em termos no dia né mas nem parece ser o caso né mas é um papel que tá aqui aquele negócio tudo que eu falo para vocês tem uma planta lá nos Estados Unidos ela tem ativos em dólar ela se beneficia de uma retomada americana é eu dos papéis de siderurgia eu prefiro é o papel que eu prefiro já vem comentando isso também já algum tempo tá é o que eu mais gosto de novo também testando uma resistência para ser até com o Ziminas chegando numa resistência aí vamos ver se o papel pega força aí ao longo do dia para romper essa resistência e de repente aí sim teria um espaço maior para andar tá então ficar bem de olho aí é Gerdau pode ser uma uma boa opção tava bem lateral chato né um dia para um lado um dia para o outro mas agora de novo bateu o outro é resistência tá aqui é pelo menos nos últimos é um último mês e alguma coisa é onde aparece vendedor mas uma hora né naquela coisa que eu sei falar água água mole pedra dura é tanto bate até que se eu for então é então é isso gente então Guerdau também com uma cara bem é positiva tá é mas enfim tudo uma ele cara na verdade vem falando isso já já alguns alguns na verdade algumas lives né quer dizer assim principalmente na parte gráfica na parte do fundamento hoje vem uma notícia boa mas na parte gráfica tava tudo me dizendo que era para comprar só quando eu olhava o fundamento ficava com medo e hoje a gente viu uma primeira notícia aí é boa positiva quer dizer positiva né é uma coisa na verdade eu tô querendo dizer assim recentemente tá isso foi uma opinião recentemente uma coisa era comprar quando deu aquela queda que a gente falou compra tudo vai comprando aos poucos de qualquer forma vai comprando aí depois quando chegou nesse patamar de 97 mil 95 97 foi a hora que eu comecei a falar pô gente agora tô na dúvida porque o gráfico me fala para comprar mas quando eu olho a economia real o meu fico um pouco receoso né então eu cheguei a ficar um tempo aqui fica um período aqui na dúvida na live né mas ainda graças a Deus no começo da semana passada eu tenho uma mudada de cabeça comecei a falar mais de compra e graças a Deus a bolsa é agora tá rompendo não dá para falar muita coisa né olha aqui ó curso de mercado petróleo passa a cair depois do relatório de estoque tá vendo que negócio que eu falei né saiu esse relatório de estoque isso tem influência muito estoque não precisa de tanta produção é aí tá caindo zero vinte então o petróleo não sei quanto que tava chegou a tá subindo tá mas ainda acima dos 40 dólares então aqui tá tá bem comportado também tá é tão gerdau é isso é que mais eu não posso falar de petróleo cara que agonia cara não dá uma agonia cara da nada mas eu não tenho que fazer tá infelizmente assim aí o setor que tava indo bem né quer dizer tava indo bem tava meio de lado também né que foi bem né ficou meio de lado e aí mas ontem fez umas barras interessantes hoje não tá conseguindo acompanhar né o mercado que era um pouquinho né mas tá com bonito esse gráfico de uma friga hein gente ó eu gosto do gráfico e lógico até dando uma chancezinha aí nessa queda talvez ou voltou a ficar interessante esse setor ficou de lado um tempo mas voltou a ficar interessante um bebê 3 é um pouquinho pior mas também uma cara interessante JBS JBS tinha dado uma alta bonita ontem né vamos ver se hoje continuou nada né esse papel um papel também sofrido né mas suporte aí tá cara quem quiser comprar é dado a alta de ontem aí é um suporte tá ó fiz uma boleta de Gerdau 16 16 e 30 16 e 80 cara então cara eu na verdade a gente cara tem que tomar um pouquinho cuidado pessoal eu falo muito de borboleta aqui cara e borboleta essas borboletas apertadinha de de 30 centavos 50 centavos que essa borboleta ela é quase uma loteria quase é quase como se fosse uma roleta né a rodando 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 tem que cair no teu número entendeu no dia do exercício do exercício porque 50 centavos para guerdau ela anda diariamente entendeu então ela ela demora muito para inflar tá essa borboleta ela só vai dar ganho lá no dia do exercício vai faltando três quatro dias que aí faltam três quatro dias para o exercício ela pode dar alguém se tiver no teu intervalo tá é se não cara ela demora muito para inflar por isso que eu sou a favor de fazer borboleta não sei se já o que é barranco sempre eu dou um intervalo grande intervalo que eu acho plausível de de ficar tá é então é eu tô tomando um pouquinho de cuidado com esse tipo de operação tá é porque o pessoal gosta como vale dois centavos três centavos só vai nessa borboleta tem 50 centavos só que essa borboleta tem até ganhar valor ela não demora muito tempo porque no último dia pode ser que o papel se de três porcento e tira você do jogo entendeu e por três porcento é uma com uma oscilação que não custa nada né que acontecer tá é bom é só ver aqui a só eu queria ver só como é que reagiu a perto a questão do estoque chegou a bater na máxima 2276 tá 22 e 59 não é quase nada né a valha segundo segue no mesmo número o bolo bispo é um 60 também baratão vamos ver vamos ver se sobe desse um 60 no final aí do dia tá então o jbs hoje sentindo né tinha subido bem ontem adjacente então mais sofrido esse aqui né impressionante é brasil foods eu tenho falado bastante desse papel aqui também eu acho que é um papel que também dificuldade também de andar danada também não tem muito porque também ter pressa na verdade eu dei uma recomendação nos papel mas eu não bateu nem nos top nem foi no alvo na verdade tá muito perto do preço que eu recomendei essa não para falar a verdade acho que tá no preço que eu recomendei né e e eu acho que eu só eu de novo eu gostei muito do balanço dele do primeiro trimestre tá a brasil foi assim que ela mostrou algumas melhores assim algumas uma mulher é tênue mas alguma melhora é assim é o segundo trimestre pode ser um um pouco comprometido por conta da dessa recessão aí mundial brasileira etc mas eu acho que se a coisa começar a retomar ainda mais brasil retomando eu acho que o a brasil foods pode voltar a ter alegria e lembrando que a brasil foods é dono da sadie da pedigão talvez as duas marcas mais conhecidas aí né pelo menos duas das três vamos assim mais conhecidas aí do mercado de proteína de uma maneira geral é cara é um papel que se ajeitar fizer o deverzinho de casa dele tem bom potencial de alta tá então por isso que é um papel com seguro tenho sofrido no papel que não vai lugar nenhum comprei bem na época mas não foi chegou a tentar andar depois não andou também paradão aí meio devagar tá isso a gente olhar o mensal você vê que a coisa é mais complicada mas esse é um papel para tentar pegar uma virada entendeu é legal também quando pega uma virada então eu tô mantendo esse papelzinho aí na carteira tá indo para o setor bancário pô no verde vermelho verde vermelho né cada hora é um pregão para um lado né hoje é verde né foi foi verde vermelho verde tá ele só é esse dia aqui que sai um pouco do padrão né foi verde verde cara um gráfico ainda o bradesco é um gráfico ainda que cara mesmo tempo sabe você vê a bolsa subindo a coisa melhor para tempo quase 100 mil pontos em bradesco fica ainda de certa forma defiando saiu dos níveis mínimos da crise mas não consegue né voltar a longe né para o bradesco voltar nas máximas dele tem que subir 50% a sua altura entendeu quanto a bolsa estão falando de uma alta de 20% então se realmente ficou muito é para trás aí os os bancos de uma maneira geral e principalmente é o bradesco é principalmente o bradesco acho que ainda pior agora chegou em euro né ó petro g230 mexe sempre acompanha lá dos irmãos goste mesmo estando em portugal legal marcelo ó o pessoal lá de portugal também acompanhando as lives bem bacana obrigado aí cara pela força é fala zero o que que você acha da borboleta 580 590 600 entrada 014 essa borboleta que é só só vou notar um quero só mostrar uma coisa para vocês é para você que está falando um papel que tá 58 reais tá então um real para ver três é muito pouco tá também tá eu tava quando eu comentei a borboleta do econômico dele mesmo borboleta do Rafael eu falei para ele que quer dizer tava muito estreito o range dele sendo que o papel dele tá 16 reais o teu tá 60 reais entendeu então assim tenta que quer fazer borboleta galera larga um pouco esse spread tá e olha lá uma raiva para ver o FlaFlu hoje é isso mesmo quem GGBR boa olha aí pessoal estão pegando várias operações aí começando a dar os três para um de novo tava um tempo que a gente faltava isso que bom aí que a galera começou a pegar tá por muito muito bom cara tá é vamos lá é que mais então tão branco bradesco é isso YouTube YouTube 4 é também um pouco difícil também não anima cara esse setor aqui não anima uma hora vai acabar tendo que andar porque tudo andou mas por enquanto não é um gráfico de baixa do Itaú acho que até mais um pouco mais bonito que do Bradesco não gráfico de baixa na minha opinião mas mas também não pode subir pode cair 50% para o ímpar papel de para o ímpar eu costumo não tá tá banco do Brasil acho que o gráfico também meio estranho também é uma coisa ó olha aí consegue sair do preço entendeu então assim pode pegar a virada pode pegar fazer uma compra aí pode não tem chance mas nada indica que esse papel vai sair desse para o ímpar aí entendeu é um pouco até eu tudo bem eu tô carregando Brasil Foods uma aposta mais de longo prazo mas é um pouco isso aqui também para o paruímparo cara não tem tá não por um lado tá no suporte por outro é tá um tempão nesse preço assim sabe não tá animando né é muito né se a gente quando a gente for eu posso até já vou até fazer isso aqui não mas deixa eu só olhar um pouquinho os papéis aqui também que são financeiros aqui a B3 primeiro até porque já que foi perguntado né a B3 cara que pancada que deu 58 59 15 o pior é que eu tirei ela da carteira ontem né o objetivo era 58 e 30 também também não foi uma a gente comprou lá atrás e pegamos a crise toda comprada nesse papel voltou se tirei ela da carteira que a papel é bom para caramba tá com resultados bons a bolsa tá 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 dando CPF para caramba a tendência de que o volume aumente assim fundamento da empresa é muito bom só acho que tudo tem seu preço né eu acho que a B3 que assim é não zeraria cara na verdade eu já zerei ali para mudar para tentar achar uma eu tinha que zerar alguma coisa porque eu queria comprar um a na verdade a localiza né então acabei gerando B3 tá porque é um papel que tava perto do nosso álvaro já tinha mudado o álvaro 54 53 sei lá mudei para 58 aí sair cara aí bateu o álvaro sair também tá bom também não posso ficar também reclamando né ficar olhando os papéis que você saiu e ver o negócio subir também não é recomendado tá é a enfim mas o fato é que o papel dando outra pancada cara de alta tá eu saí na carteira mas se você quiser continuar não tem menor problema tá com uma cara de alta se olha Cielo aí ó 485 vamos ver se ela pega ela conta e foi no suporte vamos ver se ela pega força de novo que sofrimento é essa operação de Cielo em caramba mas cara vamos ver é que ela pega uma força aí do jogo além volta para aquele sim que pouco rompe e a gente consegue dar um ganha aí nessa Cielo vamos ver ó mais uma saindo raio que é para caramba hoje dia de jogo é bom hein que hoje dia de jogo já vai ser casa cheia aqui o pessoal vai vir assistir aqui na minha casa então por cara essa ajuda já é de bom grado tá é fiz a borboleta 55 80 56 80 57 80 é ela rompendo e disparar viraposta seria melhor sair com um pouco bem a cara eu sairia logo cara tá já tá muito muito primeiro intervalo estreito tá se você tá tendo alguém é já tá rompendo né eu já o 56 80 que é o centro da tua boleta é o ideal para sair de borboleta sempre um pouquinho abaixo do centro entendeu que barba bate um pouquinho abaixo a boleta de 56 80 aí você sair ali no 56 e quando bater 56 66 56 50 tá eu sairia cara porque que que acontece que a borboleta se for para o exercício cara o troço fica duro em é a boa corretagem né pelo menos na clia que é zero de corretagem tempo todo mas no exercício eles dão uma bela de uma tungada então então vamos lá ó primeiro cinco para um em b3 cara parabéns Paulo por ver três para postou no papel certo e pegou o primeiro cinco para um para um realmente é uma maravilha cara quando pega ele fica cinco para um para cima uma sensação espetacular cara tá é a pessoa pedindo para vir direcionar alguma na hora do setor de construção assim que eu passar aqui de do setor de varejo que é o qual eu vou entrar agora tá eu vou dar uma olhada aí tá direcionar o setor de construção tá interessante porque muito dessa dessa retomada foi é o que eu surpreendeu o setor de construção tá em termos de tanto de reforma quanto de vendas de imóvel que acabou surpreendendo tá então vamos dar uma olhada que esse setor realmente é esse juro baixo aí tá para quem tem grana né para quem tá com dinheiro sobrando quem tá com tranquilidade pode ser uma hora interessante mesmo de comprar imóvel então acho que talvez tenha dado a ser estimulado inicial não sei se isso continua né que a massa mesmo não tava essa não tá nessa vivendo essa tranquilidade para ficar comprando imóvel pegando prestação de sei lá quantos anos 30 anos 20 anos pô tá um cenário ainda tá meio turvo tem muita gente aí perdeu o emprego preocupado então não dá ainda para chegar e fazer uma firma entendeu sair comprando quer dizer para massa né agora para quem tem que tá com dinheiro é com reserva né eu tô de construção acaba sendo uma ideia interessante uma que ia começar com o nome 4 né que anunciou ontem um follow-on aí é anteontem na verdade até subiu anteontem aí ontem caiu é o que eu falo quando tem uma oferta dessa muito grande cara o papel perde um pouco é na verdade não tem muito porque comprar né no mercado se você sabe que tem uma oferta muito grande então perde um pouco o potencial de alta tá então nós americanos por enquanto eu acho que ela deve continuar aí meio de lado por conta dessa oferta e de repente quando assim que é perto da oferta ou assim que a oferta passar ela pode de repente dar mais uma decolada aí tá então nós americanos por enquanto é sem aceleração tá é que é magazine luiza aqui já entra na fazer a loja americanas também de certa forma né já entra na nossa nasdaquinha né onde pô só felicidade tem que dar olha magasinho 75 47 então embora na cara no semanal no diário é muito bonito cara esse papel cara não acho mais esse papel tão barato no mercado mas é um papel que entrega sempre costumo dizer isso falei no curso direto ao ponto pessoal tá assistindo o curso cara papel que é bom ele é caro e aí que ele só que ele vai entregando entendeu aí o que era caro passa dois trimestres já não é tão caro assim é no outro entendeu aí vai correndo atrás do preço na verdade os resultados entendeu então o papel tem uma perspectiva de crescimento tempo tá bem posicionado nessa parte online é só acho que realmente nesse patamar de preço aí eu já começo tá fazendo 120 bilhões de reais tá é um enfim tem que ter bastante crescimento para corroborar esse preço mas também mas para quem tá carregando graficamente a gente também não tem porque ter zerada eu só acho que é entrar aí nessa altura né já começa a ficar um pouco na dúvida do potencial de ganho tá então então uma grande mesa é mais espetacular o papel cara a gente tem muito fundamento é bom tá com o papel com fundamento você tem uma grande mesa na carteira né é é uma delícia né o papel só vai subindo subindo por um impressionante o desempenho desse papel B2W também aqui quando a gente fala de nasdaquinha outro também que só sobe né também só sobe tem essa perta aí nós americanas pode também travar um pouquinho B2W mas acho que talvez não é também o papel esticou talvez um pouco demais né vamos ver vamos ver mas é um papel que tem também potencial de crescimento e não é um fundamento tão bom quanto da Magazine Luiza ela tá num processo de reversão para tornar o fundamento bom tá ainda tá com algumas questões mas seria a empresa na minha opinião que se assemelha mais a Amazon aqui do Brasil né e a Amazon lá nos Estados Unidos é só pancada né pô vamos ver como é que tá mas um bom Amazon impressionante cara o que fez que tá fazendo a Amazon aí vocês vão ver que a crise fica pequeno perto do gráfico olha aqui ó isso aqui é crise ó entrou aqui eu fiz a máxima aqui meados de fevereiro né E aí ó despencou na crise né E aí o troço virou um trocinho pequeno perto do tamanho da alta que a que a Amazon aprontou entendeu então essas empresas de B2W Magazine Luiza né própria via varejo certa forma não posso comentar muito mas estão indo um pouco nessa nessa onda aí de o pessoal se posicionar no setor de varejo online tá então acho que você tem que ter uma explicação assim aí tá é então as análises aqui são voltadas para ação e para opção mas a gente a gente faz primeiro um panorama né é do troço todo e depois a gente se a gente vai tentar é achar algum tipo de operação de opção na verdade seguinte cara quando você você opera opção na verdade você tem que olhar o gráfico de ação tá E aí você na verdade você aí você vai encontrar as operações de opções a gente por acaso chegar aqui chegou a conclusão que tem uma operação interessante no papel e talvez que tem opções é aí a gente realmente é dá uma olhada tá aí tem aquela local web né que aí Deus deve ter subido né não teve jeito né cara era naquele 44 mesma compra não tá vendo não tá com tanta força não é acho que esticou demais talvez é também seria aí é na uma presinha da Nasdaq de tecnologia e também cara a gente viu esse papel lá embaixo a gente pegou aí agora realizando um pouquinho aqui vamos ver se onde é que ela para essa realização acho que ela pode cair mais um pouco quem sabe aí abaixo de 40 reais eu acho que ele poderia ser uma entrada mais mais tranquila tá é eu sempre falo desse papel aqui porque acaba falando de varejo online né e agora vamos para o setor que eu acho que tem um potencial de alta grande agora principalmente com esses números saindo que é o setor que a gente vem falando inclusive né é lojas Renner que é o setor de modas que acho que a coisa voltando é o ideal é que os números da pandemia baixassem também tá a gente sabe que esse setor tem vai terá um segundo trimestre muito fraco tá mas olha é um setor que eu acho que ainda não é um setor que tá descontado e que se a coisa for melhorando pode recuperar o preço de maneira rápida tá então loja a gente chegou a tá sustentando forte agora deu uma entregada boa tá 4350 não conseguiu romper esse topo aqui tá eu acho que eu acho que um rompimento desse 45 aqui 44 58 na verdade eu acho que um rompimento desse 44 50 jogaria o papel de novo lá para 47 48 é acho ainda 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 acho que o papel se encontra no padrão autista mas também ainda um pouco na dúvida do movimento tá CNTO é uma coisa essa daqui que mostrou um resultado mais fraco né um resultado meio ruim no primeiro trimestre já comunicou que o segundo trimestre vai ter um mês fechado as lojas todas 100% das lojas central foram fechadas então aqui é um papel que a gente é uma aposta mais de futuro tá também é uma aposta que a gente acha que o papel com essa aquisição da Nike com a boa gestão dessa empresa empresa na hora que as coisas melhorarem ela vão voltar a dar resultado agora a gente sabe que o primeiro trimestre estado foi ruim isso foi divulgado inclusive segundo trimestre vai ser uma bomba e aí no terceiro trimestre ainda vai ser ruim porque tá começando agora vai demorar até engrenar e aí é um papel para a gente olhar lá para o quarto trimestre para o ano que vem mas que ele tem uma perspectiva é um papel que tem um potencial de alta legal fiz uma capitalização conseguiu pegar um caixa bacana aí para enfrentar para pagar é inclusive essa aquisição da Nike Brasil né a representação né que ele pegou e também para enfim sobreviver nesses períodos mais conturbados então CNTO também com um gráfico mais ou menos aí quer dizer um gráfico meio lateral por conta do último resultado fraco eu acho que tem muita ver a C&A tinha dado um tiro esses dois dias aí hoje resolver resolver realizar né ainda também não engraçado é a deu uma uma subidinha mas também não conseguiu é sair dessa zona aqui né você vê que esses papéis ligados a consumo de vestuário moda etc eles estão com um pouco de dificuldade de andar né sei lá ontem deu dois tiros hoje já tá entregando uma boa parada alta aí no forte deve ser uma das maiores quedas aí pelo menos os papéis que estão em lojas Marisas também a mesma coisa para mim aqui um gráfico até mais bonito é mais de alta do que talvez os outros dois mas também com dificuldade de romper os topos anteriores ali tá deu também também fica um pouco na dúvida então setorzinho eu gosto dele é uma aposta é a mas pensando no futuro tá é a mais cara no mesmo momento graficamente também não tá com tanta aceleração assim não tá então é que também tá meio complicado tá é enfim então lojas Marias deixa eu ver se faltou falar de alguma coisa só falar aqui de um papel que a gente não fala muito mas às vezes o pessoal pede me lembrei aqui também do setor aqui o Guararapes também ó também parecido né sobre todos os gráficos que no mesmo jeito deram uma primeira saíram do limbo né esse papel tava 31 vai até 9 saiu do limbo deu uma realizada e tá com dificuldade aí de continuar andando aí Guararapes também o outro também certamente é a dona da Riachuelo tá só para vocês saberem é também outra certamente que vai que vai apresentar números ruins no segundo trip e primeiro tri é não veio tão bom também mas segundo tri vai vir bem ruim terceiro vai começar a retomar mas também com números fracos tá então sem esse setor a gente sabe que tem essa essa característica mas é um setor que eu conforme essa economia começar com os casos diminuir a economia começar a recuperar também um setor que volta rápido tá é a caramba tem gente de Milão aqui na na negócio para entrar mais um super chat aqui não vi aqui ó fazer aqui ó tá na borboleta aqui já tinha falado eu achei que tinha entrado mas não entrou bom enfim então antes de ter uma uma olhada em tudo aqui vamos dar uma olhada nesse setor de construção pessoal tá pedindo aí já direto é o setor surpreendeu aí é aquela coisa que eu falo esses juros baixos né cara tem muita gente quem tem uma graninha aí que pode comprar é pelo menos dar uma entrada legal no apartamento aí vê se pô cara dependendo né depende em vez de você ficar pagando aluguel você pode dar uma entrada legal quem tá com economia tá tranquilo dá uma entrada legal e em vez de ficar pagando aluguel fica pagando é prestação uma coisa que vai ser tua mais na frente então é mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos né nos Estados Unidos não tem tanto aluguel assim é muito mais é o pessoal tem um imóvel próprio mesmo mas tá vendo hipoteca etc o pessoal vai comprando então assim eu acho que isso aqui com essa realidade de juros baixos pode ser olha que pancada que deu essa direcional então esse setor de construção tão pessoal ficando cada vez mais otimistas né eu acho que muito em função desses juros baixos e hoje vem um cuidado de economia né já na verdade obviamente que o pessoal já vai comprando que já vai vendo que o mercado tá movimentado não é mais movimentado do que parece deveria estar por exemplo mas é então você tô já veio subindo né já já nessa nesse tipo de notícia né E aí ó sirela também agora rompeu a outra linha que tinha ali né se eu gosto tanto dessa minha linha não hein eu vou botar um pouco mais para cima e apagar e eu cheguei até numa hora que eu tava mais pessimista com o desempenho da economia eu cheguei até a dar uma venda em cereal mas graças a Deus topei logo né quando vi que o negócio tava meio feio foi até por aqui assim né mas aí eu acho que realmente cara setor agora tá o pessoal tá 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 olhando um pouco para o futuro né olhando para semana dos juros baixos é aí e a economia tá mostrando uma resiliência maior do que o esperado então não acaba que pode ser um setor mesmo e que possa ter um futuro promissor agora também não acho que é para ter resultado agora no curto prazo tá segundo trimestre vai ser terrível também mais um caso desse terceiro trip pode ser que tem uma uma movimentação principalmente para quem tem reserva né para aproveitar que o preço ainda não subiu e comprar alguma alguma coisa mas o fato é que a economia engrenasse uma alta mesmo cara eu acho que os imóveis para se valorizariam então até porque o dólar subiu bastante até pensando em dólar pensando em outros ativos quanto é como a bolsa tal e os imóveis estão parados algum tempo então pode ser uma pensando lá para frente mesmo pode ser que tem uma uma expectativa aqui boa por enquanto eu não consigo enxergar isso cara por mais que por economia deu uma perada bonita tal não sei o que mas o fato é que a situação ainda tem muita nuvem aí na frente também não tá também não ficou céu de brigadeiro ainda tá então assim também não dá para chegar agora e falar por galera vamos com tudo um para o setor mais arriscado é tipo comprar construção é certo é um pouco mais complicado esse até que no ponto de compra gente é o pessoal que que curte o papel ponto de compra foi tentou subir foi voltou 41 46 é teve essa meio que bolha aqui de novembro até até janeiro tem uma alta sem parar né estranho né nesse momento né até 60 aí depois despencou tudo voltou caiu ver a terra cara que loucura que é muito difícil muita velocidade né mas isso é bom né na verdade da oportunidade tá mas vezes até que aí eu gostei aí do padrão gráfico aqui tá uma cara bem interessante em um ponto interessante até de comprar tá então às vezes até que fica a dica aí para vocês aí já que quem quer entrar nesse setor de ponto de construção esse até que pode ser uma boa na hora ele tecnis aqui também que o pessoal tem as mesmas posições aqui a situação é mais complicada mas também tá no ponto interessante de compra mas já faz uns um topo duplo aqui de ver quer dizer sem romper o outro aqui é a situação da mais complicada aqui elas são empresas que estão tão tão bem assim né é tem a elbor também aqui é a também se recuperou de forma extraordinária também é um papel esse já já vende um pouco para classe mais elevado então acho que pode ser talvez com essa volta de demanda é um papelzinho por isso que deu essa volta tão rápida né mas pode estar tendo um pouco de movimentação de compra bem bem interessante também a elbor tá vamos lá e aí e a papelada aí deixa eu falar com a galera aí vamos vamos só dar uma olhadinha aqui gente rapidinho antes de eu falar com a galera cara primeiro seguinte cara chamar para quem tá assistindo aí pela primeira aqui para vir não esquece se inscrever no canal tá a gente fala aqui de essa primeira live a gente tá uma panorama geral é dos principais setores da bolsa é e depois de tarde é a hora que a gente foca mais é nas ações mesmo a gente vai olha um pouco de opção etc mas eu queria dar uma olhada primeiro como é que tá a bolsa agora que antes de falar os papéis aí de vocês vamos ver se a gente estica essa 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 live vai fazer uma hora de live aí né até meio de 20 vamos embora não tem mais teria mais 12 minutos então dá para perder um falar bastante papel aí tá é acho que é bacana tá é é verdade Felipe Costa falou uma verdade que o que quer ser ela também foi mais ou menos o que aconteceu com a Cogna tem uma empresa dela que anunciou que vai fazer um IPO também vi essa notícia esqueci de comentar a verdade a gente vai pegar a física que era só para fechar aqui na física que acaba que é um papel que tem que tá com uma velocidade incrível talvez pressão judicial toda complicada fez uma uma subscrição papel vai para cá vai para lá não consegue muito difícil né cara vai pegar aqui a situação dele mas ele tá com uma cara positiva que o mercado tendência de alta aqui tá na minha opinião tá é um papelzinho só que é um pouquinho traiçoeiro um papel tá na fase como bem já um tempo uma fase complicada então só ficar prestando atenção tá não então só dar uma piscadinha aqui rapidinho em duas coisas que eu queria mostrar para vocês aqui ó primeiro a bolsa 1,43 então a bolsa ou dólar já subindo aí cara você é bom trabalho em cara vale o cara mas não consegue subir né esse 57 de lei mas caramba dólar já sobe a bolsa caiu para 1,43 de alta já entregou parte da alta é cada ainda né é no esquema de mercado é quadrilha de festa junina né cara ameaça para cima olha a cobra e cai e fica para lá mas devagarzinho subindo tá no final das contas tá subindo tava 94 95 até 99 tá então subiu 5% é tá só com um pouco de volatilidade mesmo meio chatinho né aí alguns papéis ameaçam para cima e não vão aí o outro que tinha caído no dia anterior sobe aí fica nessa magunça aí mas eu eu acho que ano de novo eu te acho que a pessoa vai sempre já entregou quase toda a alta você nos era 60 tava com só 016 tá então com a ver se isso fica até o fato da Vale ter caído um pouquinho né é que acaba que eu meio que ela como é que se vai com ela capta um pouco essa demanda de a bolsa mal bem é como se fosse um otimismo é um grau de otimismo sobre a economia né média média um pouco isso então quando vai sempre tá subindo é sinal de que a economia no mundo tá toda indo bem e aí quando é sempre é começa a cair já foi só um pouco um pouco atrás na orelha então acaba que a Vale como é muito em função de demanda global acaba tendo um comportamento às vezes um pouco parecido mas não tem muita vez não o fato é que eu acho que o dólar aí por por cara não cai né e a Vale na minha opinião deveria por na minha opinião ela tinha que mudar de patamar mas não tá mudando tá vamos respeitar o mercado a difícil mesmo o exercício zinho danado por meu Deus do céu cara mas eu acho que ainda não até o final do dia a gente pode ter surpresas positivas tá então eu queria mostrar uma coisa para vocês as recomendações aqui só para a gente dar uma olhada então a gente está aqui ó essas são as três recomendações que eu dei a gente está com a com a cogne com essa com esse condo que a gente montou a 010 nesse momento tá dando 22 menos 6016 não conseguiu ainda engrenar mas é bom o tempo passar todo eu tô torcendo para que a cogna suba na semana que vem aí a gente vai dar ganho tá com certeza a Vale a gente montou essa borboleta aqui a 050 tá dando um e 10 menos 1229 tá 81 centavos também que se caminhando tá parecido nas duas dando mais ou menos aí caminhando para um dois para um mas ainda devagar e a Ciela única que a gente tá sofrendo aí que a gente comprou a 20 centavos a 18 tá então só para só para a gente dar uma olhadinha aqui como é que estão as operações não dá uma olhada em vó etc aqui como é que como é que ficou aqui é que o mercado tá vendo esse troço todo é olha como é que a última vez que eu olhei a programa tava aqui eu acho que um roubadinho aqui a sabia e queria ver quanto é que ficava se bater 776 vamos lá é a mudar um F9 aqui para calcular vamos ver como é que tava a vó mantendo a vó né nos últimos dias né caiu um pouquinho agora essas mais dentro do dinheiro sentindo um pouco mais a queda de volta ou tá com uma vó crescente né tipo de não é um padrão muito comum é quanto mais fora do dinheiro maior tá volta uma vó crescente o que de alguma maneira o mercado tem uma perspectiva né tá colocando uma chance vamos dizer assim né acho que a melhor maneira de ficar tá colocando uma chance nesse papel dá uma andada forte algum momento entendeu então aí faz esse comportamento que é porque as voos das ela é raro isso aqui tá normalmente é o contrário tá a não ser quando é pozinho mesmo né quando não vale nada tá mas mas normalmente as as opções de compra mais dentro do dinheiro elas tem a vó é menor na uma desculpa maior do que fora do dinheiro tá então tem um padrão diferente aqui um pouco de cógna ou seja operação de certa forma meio distorcida ainda tá continua distorcida o fato disso essa volta que tá alta que acaba esticando um pouco isso aqui vamos ver né eu acho que não essa operação aqui o tempo passando para ela vai ser muito positivo tava vai ganhando aí é vai ganhar um pouco extração principal obviamente que a cógna tem que se manter aí né mas não tem tá sofrido cara não tem jeito já falou isso algumas vezes e vou repetir de novo a Vale chegou a flertar com a volatilidade é abaixo de de 30 né na 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 em demanda que seria essa 56 80 mas já voltou para a cima de 30 de novo né agora tá 47 aqui tá formando que eu aperto para 48 ela tá dando tem que ter um de volta um subir um pouquinho a bola que isso aqui é um padrão clássico tá e é de vó né que faz isso que a gente chama do smile né só que só as mais dentro do dinheiro né mas bem dentro do dinheiro elas tem uma velocidade maior aí vai caindo aí é que tá mais ou menos no dinheiro um pouquinho acima do dinheiro são aonde tem a menor volatilidade estão fora um pouquinho fora do dinheiro e aí o pozinho volta tem uma volatilidade alta entendeu então isso aqui um tá perfeito esse gráfico aqui isso aqui explica mais ou menos essa questão como é que como é que é a curva da volatilidade implícita aí no mercado de bolsa tá isso é o normal tá a cógna tá normal tá só para vocês entenderem aqui tá vou olhar aqui a peto também é não posso falar de perto no gráfico não posso dar recomendação mas posso falar de volatilidade não é possível que isso também não possa falar né então avó ainda de perto ainda em patamares é relativamente alto 42 por cento que a gente é também caído um pouquinho também aumentou um pouco engraçado que as vozes aumentaram né é um sinalzinho que o mercado de um pouquinho de uma precificadinha jogou um pouquinho mais de risco no mesmo no mercado tá essa isso aqui um termômetro acaba sendo termômetro de risco que o mercado tá achando o risco né do mercado de uma maneira geral tá então também é com uma cara aqui interessante agora avó de perto que a gente vale né se o pessoal que quer fazer alguma coisa apostando numa eventual alta aí é do papel aqui é já a essa altura com essas vozes de 30 30 que eu iria numa dessas duas aqui né pode até se fazer uma trava talvez a 58 80 60 e 80 né andando 28 centavos é isso não 38 centavos é 38 centavos mas pode ser uma boa é mas eu acho que tá dando para se o papel for andar rápido né que às vezes a gente se o papel for andar eu já já tá dando para fazer uma operação a seco aí tá porque realmente não precisa não tá precisando tanto da trava que a é só para vocês entenderem tá perto do exercício a volatilidade diminuiu então agora se o papel desse mandar dona mesmo cinco por cento amanhã é as opções a seco acho que dariam uma uma andada bacana ele tá então então é um pouco aí a cabeça tá é a que é pena ter strike em vale em 59 é a cara tá cara tá duro aí mas se romper pode andar que esse papel vale cara vale é um papel que tem um comportamento todo é específico né tudo é a característica toda própria né então vamos lá vamos lá gente por 720 likes bacana pra caramba obrigado aí galera para o pessoal aí é o dando a força bacana aí vamos ver se a gente consegue chegar aí a força quem sabe aí 900 likes aí simultâneo olha rápido de quatro vamos olhar aqui a galera galera vamos lá bota aí a partir de agora eu vou olhar aí tá eu vou começar com rápido de quatro enquanto vocês que tem um delezinho aqui vou olhar rápido de quatro que é um papel quente que tá na carteira também aqui aí tem dois produtos né tem esse das opções né né que a gente tem para quem faz o agt né ganha esses calls é e tem um produto também de swing trade de ações mesmo que é o que é o swing três dos irmãos voz que olha só vamos ver como é que ele tá que precisa ver aqui como é que o o trocinho é legal a gente tá dando hoje também patado com a bolsa né a oscilação da carteira tá igualzinho a bolsa mas no ano a carteira da 17,09 para cima e a bovispa dá menos 14 esse é o swing três dos irmãos voz quem quiser quem gosta de operação mesmo aqui a gente dá várias recomendações aí tem a tem a carteira mesmo que é o cordo do negócio né aí tem carteira maluca carteira maluca tá com quanto chegou a 100% nada 98 72 parou aqui né não bate 100% também não cai e a carteira maluca com 98 72% de rentabilidade desde o dia 19 de março e tem o trade relâmpago também que são as operações mais rápidas né que a gente dá compra e venda ali são operações para swing trade de curto prazo tá só para você ter uma ideia de estatística é a gente teve desde que a gente inventou esse produto que foi no começo desse ano a gente teve 9 loss 16 gains é tão com 10 operações em aberto aqui o pior retorno foi de 16 por cento maior retorno de 28,10 e o retorno médio dessas 35 operações é de 5 por cento tá então também um desempenho espetacular na minha opinião nem eu esperava tão bom até pode ser até que piora ao longo do tempo tá o pessoal já pedindo os papéis aqui deixa eu voltar então seu swing 3 dos irmãos gosta quem quiser tiver interesse de entrar ainda não é do grupo tem na descrição tá é vamos lá caramba aí pessoas eu falando aqui perdi até ambev vamos começar com ambev eu não vou falar muitos papéis lembrando que normalmente eu eu foco mais nisso na na live da tarde mas vamos falar de alguns aqui que a gente tá sempre olhando no mapa ambev aí tentando não consegue né romper essa zona que eu te falo papel paradão eu tenho falado para vocês aí quantas vezes né toda vez que eu falo de ambev eu falo é friso essa questão papel e parado um papel que não tem muita emoção então se para alterar opção nesse papel é chato a ver essa apesar de a gente ter pego duas belíssimas operações ela é meio chatinha tá é a vamos lá e vale a pena soltar trava vendida da trava de bebais cara eu não sei qual é a trava de bebais foi meu irmão que deu né mas se tiver baratinho tiver centavo um centavo três centavos lá solta aí é melhor soltar tá eu mas eu não sei cara cara eu só tô sem pouco quando bate tipo dois ainda mais um cara da bebais que é de 30 reais um bate dois três centavos ali ó eu eu não me zero cara porque não tem porque vai que sai uma notícia específica só se dá uma pancada por você poderia ter um ganho gigante você tá travado né então quando chega nesse patamar e muito baixinho assim eu costumo zerar tá é Marco Polo cara tá aí a cara tá com a cara bonita eu acho que ela vai andar cara eu continuo achando que ela vai dar uma dadinha aí se bobear vai jogar para cima desse três e quinze né é aí eu seria a primeira resistência é tá com cara bonita cara eu gosto de Marco Polo sim tá como quatro tá é não é difícil a Vale bater 59 nem um pouco difícil gente é isso que eu tô falando tá do lado na verdade é um pequim braia em braia não vejo há muito tempo vamos ver como é que tá em braia braia é um papel que eu acho que é uma situação bem complicada aqui cara eu comento que quantas vezes eu já comentei isso é uma empresa que vai cujo cliente né que é o seu que é são as vias aéreas tão um momento complicado então tem um papel que eu acho que esse sim demora muito para recuperar é um papel que briga pela sobrevivência na verdade tá é vai ter que ter muita ajuda aí de vender esse governo de certo né não não tem nenhuma vontade de ter em braia na carteira tá honestamente cara nesse momento tá tá bom então é semigre mas como mas tá baratíssimo né tá dado aí tá barato semigres ele que tá vendo setor elétrico também não consegue de uma maneira geral a bolsa ela tenta né mas ela tá com cara de alta o gráfico autista mas vários papéis tentam ir mas não consegue entendeu vários setores né a gente tem um setor que vive um outro mundo que é setor de varejo é online né setor de varejo americana via varejo magazine luísa b2w são mundo né mas a maioria das empresas é tão agora construtoras estão subindo bastante mas você pega banco pega o setor energético tudo subiu bastante mas tá rateando para continuar a alta ainda então ainda tá tem uma dúvida ainda no ar né então fica essa questão ccr esse papel é um papel que eu adoro o cara que eu acho que assim não é papel também de pancada mas é um papel que ele na minha opinião vai indo entendeu mas também então é outro caso também ele vai ali chega não consegue aí vai de novo chega não consegue então é pelo visto né pelo que eu pelo que a gente tá vendo pelo que eu estou enxergando aqui pelo visto essa alta da bolsa já começou a desmontar tá já só pelo que a gente tá vendo aqui nos papéis tá é eu vou falar mais dois papelzinho vou falar que meio que na ordem é arrumo rumo cara vou falar então vou falar esses quatro papéis que eu tô vendo aqui que são quatro que estão só que é rumo e também tá na mesma situação aí que também não consegue tá meio de lado não consegue sair muito daí é aí tem os papéis estão começando a mostrar dificuldade de passar desse patamar vários setores vou falar esse quatro papéis aqui o isla já vem mrv tá é e aí eu encerro e aí na parte da tarde a gente sai vendo tudo quanto é papel só o pessoal que tá chegando aí na live só para entender como é que é que essa parte uma parte que a gente até faz um pouquinho isso mas na parte da tarde é que a gente foca muito em ver os papéis que ele já tem um gráfico de fechamento do dia aí já fica com uma cara melhor isso também sentiu bastante essa essa área aí cara um para o impar de fechamento danado né mas cara acho que aqui tem chance de realização tá não dá muito tempo que eu não vejo um gráfico assim essa aqui é uma cara ruim eu não gosto da cara da ui está aqui tá tá me dando um pouco certa preocupação a gente já viu mas vamos dar uma olhadinha de novo para ver se caiu mais na hora que a gente viu provista a bolsa deve tá piorando um pouco não tá no mesmo preço fez um martelinho aqui abriu com gap é fez uma estrela cadente né que chamo é que só para bom fechar para cima né para pegar um pouco de tração ele tem que fechar acima dos 44 70 tá então essa que é a minha perspectiva para lojas renner tá e por último é mrv né que eu fiquei tipo de ver e vão ver ele também que era que era o qual que era o próximo cara aí vocês adoram ele então vamos ver ir e mrv meteu um gap passo né na de abertura e aí entregou boa parte é quer dizer do do gap é chegou a bater vinte e pouco cara esse papel tá bem encaminhado também aí cara mercado de alça que é o gráfico de alta clássica tá só tem que tentar na hora que compre um sei lá eu não gosto não sinto bem quando um dia um dia desse que tá se quer para cima mesmo que eu pago um pouco mais caro uma realização né que eu tô falando assim é uma coisa comprar aqui né nesse dia é aí você já perde aqui já senti uma outra coisa você pegar essa realização aqui ó comprou no mesmo patamar tá mas a gente não tomou tanto calor entendeu dá uma sensação melhor né não quer dizer muita coisa mas dá uma sensação melhor então às vezes eu prefiro essa já ele comprar nas realizadas tá só para deixar bem claro aí para vocês então fechando aí a irbe ficou faltando e vamos fechar então com o irbe o irbe cara é o que eu falei cara o último resultado foi ruim é uma empresa que tá passando um momento complicado agora é uma empresa que eu acho que sobrevive a longo prazo entendeu e aí eu acho que nesse preço que ela tá pegando hoje ela pode estar atrativa ela tá atrativa para a longo prazo tá mas assim não tem nada é um gráfico para mim na verdade um gráfico tá mais para feio do que para bonito tá esse é um gráfico também que não é graficamente se tivesse que abrir alguma coisa que abriria venda tá mas é um papel que aí quando eu olho o fundamento acho que é um papel que sobrevive né um papel que vai existir né é daqui a pouco entendeu tanto assim é e é um papel que detém um percentual 60% até ou mais no market share do mercado de seguro brasileiro então é só a gente tem que ajeitar tem fazer o dever de casa lá dentro pode demorar um pouquinho mas uma hora vai ajeitar tá é bom acho que aí eu com isso comigo aí eu dou uma encerrada a gente queria convidar então vocês para quem entrou pela primeira vez no canal primeiro para se inscrever né no no canal e segundo ou para assistir a live de quatro e meia né que é uma live que eu falo um pouco aí a gente vai ver mais papel mesmo ver se a gente encontra alguma coisa interessante aqui é no mercado tá não nessa nessa live da manhã não consigo falar todos os papéis me desculpe não tem né é uma live de uma hora tá durando até um pouco mais hoje e na de tarde é uma live menor é mais para 45 minutos só que a gente vai olhar para o papel rapidinho do que aconteceu e vai embora tá aqui ó eu tava na curiosidade se a bolsa tinha piorado muito mas não pegou tanto a 1.36 só de alta tá a 1.36 de alto é sempre que virou que deu uma estragada aqui na festa então foi eu sempre dando uma estragadinha na festa lá os casos estão tem aumentado bastante apesar de continuar afirmando que é nos estados unidos que o que os lugares que já tiveram a um surto grande que nova iorque new jersey e linoise é esse lugar estão com os números controlados tá isso que eu acho que tem que monitorar se por acaso começar é ter um aumentar nos lugares que já aconteceram a pandemia de uma forma mais 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 contundente aí começa a assustar tá por enquanto se esses estados ficaram mais ou menos controlados e a coisa tá só simplesmente se espalhando pelo país e aí também vai para o brasil obviamente eu fico um pouco mais sossegado tá mas tem que ficar de um monitorando é uma pandemia ela já surpreendeu é desde o início né começou com trocinho meio doido lá na china depois do negócio que a gente pegou foi para itália e por ver que a gente foi espalhando no mundo mundo viu o troço é realmente uma pandemia mesmo e com um índice de contágio muito alto mas graças a deus graças ao bom deus né a índice de mortalidade da doença é não é tão alta se a gente tivesse com esse esse índice de de contaminação com índice de mortalidade tipo de 10 por cento aí a gente estaria diante de uma segurança de um cenário catastrófico tá bom mas não é o caso graças a deus como que vamos ver se essa bolsa é a consegue se manter aí eu acho que eu vou fazer eu vou dar um palpite aqui eu acho que a notícia local do Brasil foi muito boa obviamente se o S&P da estragar caiu um por cento hoje estraga mas eu acho que se melhorar um pouco lá fora eu acho que o Brasil aqui ainda pode surpreender na essa bolsa ainda pode voltar a subir aí fazer uma chegar perto lá dos 100 mil quem sabe até até 100 mil pontos ainda no dia de hoje tá bom uma sugestão só valeu gente até a próxima e mais tarde também quatro e meia a gente tem a live de fechamento grande abraço